Bem, deputado estadual, Amaury Ribeiro, eu gostaria de ouvir o senhor sobre essas argumentações de inconstitucionalidade e coisa que tal. O senhor acha que isso fere a Constituição? Não, de forma nenhuma. É o discurso da oposição. A fala da oposição é essa. E eles fazem o seu papel. Eu fui prefeito, Paulo, e durante o tempo que eu fui prefeito, eu levei um projeto até o Judiciário, o Ministério Público, para que nós tirássemos do presídio presos que pudessem, que tivessem bom comportamento, para que pudessem prestar serviço pelo município, pela Prefeitura. A Prefeitura ia pagar, não era de graça. Foi pedido pela juíza um levantamento ao diretor do presídio de quantos presos tinham condição de sair, que não representavam risco de fuga. Claro que isso seria feito através de uma vigia de agentes. Trinta e sete presos poderiam sair para prestar serviço. Iriam receber um salário mínimo da Prefeitura para tal, que iria ser depositado em conta. Eu fui chamado alguns dias depois, no fórum, e o projeto foi inviabilizado. Porque nenhum dos trinta e sete presos queriam sair para trabalhar. E eles não poderiam ser obrigados a trabalhar, só poderiam sair se quisessem. Isso é um absurdo. Eu tinha uma despesa imensa, a Prefeitura e o Estado, com esses presos. E, infelizmente, infelizmente, a legislação só deixa esses presos saírem se eles quiserem trabalhar. E ali dentro eles não querem, porque tem uma forga absurda. Então, no meu modo de pensar, o preso tem que pagar pela tornozeleira, a comida que come, a roupa que veste, a energia que é gasto lá dentro, a água que é gasto, porque é a despesa com eles. E é o mínimo que eles têm que fazer, é trabalhar para poder pagar. Então, se há a possibilidade deles pagarem também a tornozeleira, é claro que deve pagar. O Estado, nesse projeto, se compromete se o preso não tiver condição financeira para tal, o Estado vai bancar essa tornozeleira. Mas quem tem condição tem que pagar sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.